Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermart. Me passaram essa questão como sendo uma questão do Colégio Naval. Eu não lembro de ter visto essa questão, mas me disseram que é do Colégio Naval, tudo bem. Bom, ele fala o seguinte, dado que A e B são números não nulos, com B diferentes de 4A, e que 1 mais 2 sobre AB é igual a 5, e 5 menos 2B2 sobre 4A menos B é igual a 4A mais B, qual é o valor dessa expressão? Eu vou começar resolvendo essa expressão aqui. Eu vou colocar em evidência, eu tenho A4, A3 e A2, vou colocar um A2 em evidência. Eu tenho B2, B3 e B4, vou colocar um B2 em evidência. Então, isso vai me dar 16A2 menos 8AB mais B2. Então, você é A2, B2, isso aqui é o quadrado de uma diferença, né? Isso é o 4A menos B ao quadrado. Repara que essa expressão, ela pode ser escrita como sendo AB, que multiplica 4A menos B elevado a 2. A? Muito bem. Bom, dessa equação aqui de cima, 1 mais 2 sobre AB, igual a 5, você pode tirar que 2 sobre AB vale 4. E daí, a B vai ser igual a 2 sobre 4, AB igual a 6. Tá? Muito bem. Bom, se eu multiplicar esse cara por esse, eu vou ter o produto da soma pela diferença. A diferença dos quadrados. 16A2 menos B2, tá? 16A2 menos B2 é igual a 5 menos 2B2. Ajeitando isso aqui, ó, 16A2 mais B2 igual a 5. Bom, eu acho que isso dá pra gente resolver, né? Porque, repara aqui uma coisa. Vamos voltar essa expressão aqui em cima, ó, que é a expressão que ele quer. Quem é A2B2? É meio elevado ao quadrado. Tá? O 16A2 mais B2, isso nós vimos que dá 5. E o menos 8AB vai ser 8 vezes 1,5. Então, isso vai acabar dando 1 quarto, que multiplica 5 menos 4. Ou seja, isso vai dar 1 quarto. Opção correta, letra E. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Deixem lá seus comentários, suas críticas. Até a próxima.